Hoje pra gravar o desafio... Tchau, é lava! Acompanha aí! Uhul! Estamos indo na rua, gente. Olha, made in, ponto. Se alguém quiser mais gravar com a gente, a gente dá. Senão, vai só nós quatro. Tá muito quente, pessoal. Só tá pelando. Mas tá um ventinho bom. Então, se eu dizer... O chão é lava! Cinco, quatro, três, dois, um... Perderam! Mas neném enrola! Então tá. Mas as meninas perderam, que elas estavam correndo ainda. Calma, oxe! É, mas neném enrolação, não. Ó! O chão é lava! Cinco, quatro, três, dois, um... O Lucélio perdeu! Perdeu sim! Perdeu sim! Então, sai! Ah, meu Deus! Não é isso! Tá bom! Então todo mundo ganhou, então. Você viu? É Lucélio. O chão é lava! Cinco, quatro, três, dois... Quatro! O chão é lava! Cinco, quatro... Tem que ficar por cinco segundos. Pronto, vai! Agora é neném que vai fazer. A gente tá mostrando a ralhada. Bora, dá, 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 dá. No meio fio, vai. Meio fio. Meio fio. Deixa eu ir a lava! Cinco, quatro, três, dois, um... Agora é Letícia. Agora é Letícia. O chão é lava! Cinco, quatro, três, dois, um... Perdeu. Perdeu. Deixa eu ir a peça. Ah, meu Deus! Perdeu. Agora é... Perdeu. É muito igual. Bora lá. O chão é lava. Cinco, quatro, três, dois, um... Perdeu. Ganhei! Bora! Vamos lá! Xé lava! Cinco, quatro, três, dois, um... Perdeu! Xé lava! Cinco, quatro, três, dois, um... Olha a onda! Quatro, três, dois, um... O chão é boqui, boqui, boqui! Enganeu! O chão é lava! Cinco, quatro, três, dois, um... Eu fiz uma pegadinha com ela! Eu fiz uma pegadinha com ela! Sim, aqui sim, no mercado! O chão é lava! Cinco, quatro, três, dois... O chão é lava! Só o neném ganhou! O chão é lava! 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 Cinco, quatro, três, dois, um... Perdeu, Luciele! Cinco, quatro, três, dois, um... Consegui! Parando se pendurou ali! Deixa eu beber água! Se pendurou ali! Bebe aqui em casa! O chão é lava! Ah, não! O chão é lava! Cinco, quatro, três, dois, um... Gente, vocês podem ser eu por dia! Tem dois, 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 dois... Vamos embora! O chão é lava! Cinco, quatro, três, dois, um... Perdeu! Perdeu! Acho que o chão ganhou! Parei! Vai! O chão é lava! Cinco, quatro, três, dois, um... Perdeu! 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 Quatro, três, dois... Eu não disse? Eu nem disse! Pode descer! Pode sair! Eu não disse! O chão é lava! Cinco, quatro, três, dois, um... Eu não disse! 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 Eu disse! A CIDADE NO BRASIL